Então pessoal, no vídeo de hoje vamos aqui fazer a troca de óleo da Mokor XEF 2.5 Moto da Pit Shop Vamos aqui fazer um passo a passo de como fazer a troca de óleo dela Bastante simples, vocês vão ver Bem, aqui o óleo que eu vou meter vai ser um 10W40 100% sintético A marca recomenda 10W40, 20W50 Eu preferi, eu optei por um tipo 10W40 Eu vou meter 100% sintético apesar da marca recomendar mineral Mas mineral ou semi-sintético, eu vou pôr 100% sintético que é um óleo mais resistente Estes motores são refrigerados a ar Calma por levar, pronto, andam no mato, levam sempre muita rotação, exigiam sempre demasiado deles Também pronto, do óleo, calma por sofrer muito, então eu prefiro sempre pôr um óleo sintético É sempre um óleozinho melhor, mais resistente, calma por ser um bocadinho mais caro Mas a meu ver é sempre melhor, pela segurança do motor e pela sua vida útil Então pronto pessoal, eu agora a meu ver eu gosto de fazer isto Que é deixar a moto um bocadinho a trabalhar, sem aquecer muito Só para o óleo circular e acabar por ficar um bocadinho mais fino E acabar por derramar melhor Fica sempre mais fácil e para depois, pronto, vim para sempre a maior quantidade de óleo possível Que é para depois só ficar ali o sangozinho novo Então vamos aqui ligar a moto pessoal Esta moto aqui, isto é uma maravilha Isto aí bate no botão, pega logo, vejam só Oh, boa, se chove não vai não What the fuck Maravilha Um barulhinho Maravilhoso Lá-te o teu trabalho à espetáculo Estou a pensar em fazer um vídeo para vocês em relação a um review desta moto Onboard Vou falar convosco, explicar-vos mais em relação à moto Mais detalhadamente, tudo mais Comentem aí em baixo se vocês quiserem Isto aqui tem um barulhinho Mota top, top, top O motor, o motor nem faz barulho Minim, nada Muito bom mesmo, muito bom Bem pessoal, isto já basta, que é para não a aquecer muito o motor Agora, vamos ter que aguardar o motor, o óleo assentar todo Cerca de 5 minutinhos Então pessoal, estamos aqui de volta Já passou 5 minutinhos O óleo já acentuou tudo Então agora é só pegar no recipiente, né Para meter o óleo velho Para arranjar uma chave 24 24 eu aconselho-lhe a ser para usarem chaves de roquete ou de bocas, pronto Que é para não estarem a moer aqui o parafuso Este parafuso aqui em baixo Que é o parafuso que vão ter que retirar Bastante fácil, vamos dizer isso Vou ter aqui a chavezinha Pronto, já afrouxou Estes dois da vou afrouxar, já vai mesmo a mão Com calma, que é para não pegar Aqui está o menino Pô, eu já estava um bocadinho para os escuros Agora deixá-lo derramar pessoal Quando eu parar Eu volto convosco Vou ver aqui como é que está A redezinha de filtro Olha como não tem mesmo filtro de óleo Tem esta redezinha que é para prender as vimalhas maiores Já é bastante bom A maioria destas motos não tem nada sequer O que é que é isto? Terra Terra Isto foi parar dentro do motor meu Está vendo pessoal? Isto é aquela... Não sei como é que é o nome disto meu Aquilo que se manda as pessoas, quantas namoradas têm O que é que é? Como é que isto está dentro do motor meu? What the fuck? Deixa eu me tirar para ver Com esta redezinha que é um bocado frágil Olha só Nem está suja não Agora olha pessoal, só está assim com estas pinguinhas Vocês vêm aqui e fazem assim Olha só está assim a pingar A maioria das pessoas... Ah já acabou, já está bom Não, isto fazes assim agora Tira-se o descanso dela Vocês vão ver o quanto ainda vai sair Olha lá, deitou-na para cá Olha hoje correr de volta Estão a ver? Há muitas oficinas, muitas pessoas fazem a troca de óleo e esquecem-se fazer estes pormenores Mas o que é que acontece? O óleo acaba por ficar contaminado mesmo Continua a ter o óleo antigo Pronto Acho que este já está mesmo Isto não era muito óleo, só um litrinho Pronto Agora está a dar mais uma tombadinha Só mesmo para ver se Ainda há algum restinho Que isto tudo pudeste sair Por conta Até mais um bocadinho Bem pessoal, agora é aqui o impar Tudo Para não ficar aqui Restos senhores Para rosto que é para não ter sujidade Para não moer Isto normalmente fica sempre aqui algumas pedrinhas Tentar limpar 5D Tentar tirar para fora Para não ficar cá nada Pronto, está feito Agora Veio que a redezinha está a 100% limpa Certificar disso Não há sujidades nenhumas Top Pronto Aqui a redezinha assim Esta parte Para dentro Esta borracha para dentro A rede para fora Assim Estou a ver Fica assim Agora verificar se a mola está impecável Tudo ok Sem sujidade nenhuma Sem óleo Pronto Agora é só Enfiar aqui a mola De maneira a que a rede fique no meio Assim Pronto Ir aqui buscar Porca Porcazinha O famoso Bejun Só que aqui como não tem cárter É diferente Está tudo limpinho Tudo em bocado Agora é só vindo apertando Inicio assim com a mão só Veja só Veja só Veja só Só se vem com a chave para aconchegar Mesmo Que aqui dá muito bem com a mão Já está difícil com a mão Veja mesmo com a chave Veja só Deve ficar um aperto Não há pena estar aqui a esforçar A bater Não Está aconchegar bem Já está bem preso Está bom Acho que ficou boa Pronto Está perfeito Agora Vou pegar aqui no sangozinho novo da bicha Vou abrir aqui o óleo E vir para aqui inteiro Aqui para a entradazinha Aqui o litrinho todo Pronto Pronto Feito Aqui Como é que está assim o nível Nunca enroscar Quando vão para medir o óleo do motor Nunca se enrosca a vareta Sempre assim Só encaixá-la Sem enroscar Tirá-la Ok Agora Depois meteu um motor a trabalhar Que é para circular este óleo Ver se está tudo ok Deixar a moto circular bem o óleo Enquanto isso vai só arrumando aqui as coisas Nada da sombra delas Nada da sombra delas O óleo agora Ainda tenho que lubrificar tudo Deve ser Já vai estar aqui a trabalhar um bocadinho Como há pouco Só assim um minutinho Só um minutinho Agora Deixar outra vez mais ou menos 5 minutos para o óleo Descer todo Para poder ter uma Para poder medir o óleo Corretamente Para não haver que há falhas Então pessoal Agora já passou os 5 minutos Agora é só vir aqui Está tudo ok Verifiquem Se a porta ficou mesmo bem apertada Se não derramou nada Agora Deixar a vareta Vê se ela ficou direita Porque se não Se nem dá para medir o óleo Como deve ser Bem Isto é como tem que ficar na troca de óleo Com óleozinho Parece nunca teve óleo sujo Tudo novo Por isso é que é importante Derramar cada pinguinha O máximo que for possível Tirar Tirar Estar a adreitar aqui a vareta Pronto Agora Vamos adreitar a moto Ela já fica bem direita no descanso Mas Ainda fica um bocadinho para lá Vamos tirar aqui a vareta Esperar uns 5 segundinhos Tirar Impecável Está feita a troca de óleo Espero que consiga ter explicado bem Que todos tenham-me percebido Se tiverem alguma dúvida Também não tenho problemas nenhum É só deixar nos comentários que eu respondo a todos Qualquer coisa Qualquer dúvida mesmo Não seja sobre a troca de óleo Ou a minha dúvida esteja sobre a moto Qualquer coisa que precisem Só deixar nos comentários E pronto Se gostaram do vídeo Pá Ajudem-me Deixe o like Que eu preciso de ajuda Sempre Mas neste momento então É muito importante que é o crescimento do canal As coisas Não são Não são fáceis Então Cada um de vocês Poder ajudar É sempre muito importante Por mais significante Que pareça às vezes Ah sou só eu Sou um Não vai fazer diferença Mas Aqui todos contam Acabamos por fazer A união faz a força Aqui Pronto pessoal Eu Fiz assim o melhor que pude Espero que tenham todos gostado E que os possa ajudar Não só com esta moto Porque isto não é só para a malcora Acaba por ser mais ou menos Todas as motas assim de motor Mais simples Acaba por ser só isto Encontrar o parafuso Para derramar a porca Para derramar o óleo Derramar o óleo Deixá-lo derramar bem Limpar tudo bem limpo Tudo mais E meter Isto serve para pit bikes Serve Duritinho a outras motas Só que pronto As motas Depois vai mudando a posição Vai mudando como é que são as coisas Mas A base É esta Que eu vou tentar explicar o melhor possível para vocês Pronto pessoal Espero que tenham gostado Fortaleçam aí com o vosso like Com o vosso comentário Qualquer coisa é só de expor E pronto pessoal Fiquem bem Peace Tchau 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 Tchau